Bom, Berico, então, sem perder tempo, bora engatar mais um assunto pra turma curtir, hein? Caravana Siga Bem! Caravana, que é o maior ponto de encontro dos nossos parceiros de estrada! Esse é o Carlos Eduardo, motorista da Caravana Siga Bem. Rodava somente pelo interior de São Paulo, agora passa por uma nova experiência. Está no Nordeste com a missão de levar cidadania, entretenimento e prestação de serviços pra caminhoneirada. Considera os companheiros de trabalho como uma nova família. A gente fica uns dias fora de casa, um mês fora de casa, uns cinco dias em casa. Saudade é grande, mas aqui a gente, né, o Elton, o cameraman aí, o Gerson e o Kruz, e o Elson. O pessoal aqui é uma família, todos eles. Gosto de trabalhar com todo mundo, pra mim tá sendo uma experiência muito boa. A saudade, a gente compensa quando chega lá, né, mas a vida da gente é um livro, né, então tá sendo escrito assim, que assim seja. O carinho por Poçantes começou cedo. Quando eu era criança, meu tio ia visitar a gente, vinha de Londrina visitar a gente, né, e aí ele levava a gente pra dar uma volta no caminhão, né. Aí eu ficava no alto do caminhão, achava bonito. Meu irmão um dia falou, Eduardo, um dia eu vou ser caminhoneiro. Aí concretizou o sonho dele e também, a partir daquele dia, foi o meu sonho também. E hoje eu tô aqui, agradeço a Deus, a meu tio também, ter levado a criança. Igual hoje mesmo, eu vi a criança olhando ali, a gente fazendo o teste, eu fui levar ela pra dar uma voltinha, pra ela sentir o que eu senti quando era criança também, no caso, né. Isso é muito bom. A caravana Cigaben encostou no município de São Caetano, em Pernambuco. As margens da BR-232, no Posto Progresso. A gente tem aproximadamente 40 mil habitantes aqui em São Caetano, a gente fica localizado as margens da BR-232, no clã 148, em São Caetano. A gente tá num trecho que tá centralizado entre Garanhuns e o sertão do Orestino. Na espinha dorsal da BR-232. O amigo caminhão negro que tiver dando uma passadinha, que quiser dar uma passadinha por aqui, conhecer nosso atendimento, tomar um cafezinho, será bem-vindo. A gente contou com um produto de qualidade da Petrobras. Estamos aí pra atender todos os amigos caminhoneiros da estrada, clientes, amigos, pode dar uma passadinha aqui, será bem-vindo. O Ivanildo é caminhoneiro há 30 anos. Faz entregas na região norte e nordeste do Brasil. Sua viagem preferida é para o Acre. São 12 dias viajando para chegar lá. Como é que é esse trecho aí de viagem, parceiro, que você fez? Olha, as estradas são muito boas, eu achei, né. E em base de atendimento de posto, BR, é ótimo também. Não vou dizer que é ruim, é bom. E o demais, a demora pra gente voltar pra casa é que é ruim. Mas é o costume da vida, e nós trabalhando nesse ramo, tem que continuar desse jeito, né. O Bruno tá numa expectativa grande. Vai começar a trabalhar com carreta aqui na região do Nordeste. É um sonho realizado, parceiro? É, sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre gostei de caminhão, desde pequeno. Andava com meu pai, e sempre buscando o meu objetivo. Aí trabalhei com truque, trabalhei já com carreta sem ser registrado. Mas tô aí na expectativa do meu primeiro emprego com carreta. E pra mim foi uma honra ter feito esse test drive aí nessa carreta da Mercedes. Diabetes é uma doença crônica. Quando o corpo não produz insulina, um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas têm diabetes. É uma doença que surge silenciosa, tá certo? Então há necessidade de a gente estar fazendo o teste de glicose, tá certo? Se a gente tem alguns sintomas, como sede excessiva, tá certo? Urinando muito, esse já é um sinal que a gente tem que procurar o serviço de saúde pra gente fazer uma glicemia. Pra saber se a gente tem a glicose alta ou não. O Roberto é hipertenso e se preocupa bastante com a saúde. Aproveitou a parada da caravana pra checar também o nível de açúcar no sangue. Já que tem casos de diabetes na família. Recebeu toda a orientação. Se eu tivesse muito cuidado, que eu fosse no postinho, eu sempre vou. Fui hoje, aí peguei o que eu peguei pra mim e peguei pra minha mãe a medicação. Que ela é diabética que ela não pode faltar. Aí fui pegar e aproveitei e peguei pra mim. Porque eu tava com o dia também sem tomar. Aí eu vou pegar e peguei. Tomei descomprimido hoje. É porque eu tomo bem cedo, na hora do almoço e à noite. E no outro dia, tomo também. Teve ainda essa apresentação de maculelê. A turma mandou ver na percussão e no canto. Silvana encontrou a caravana Cigabem, fez o teste do conhecimento e realizou um sonho. Qual foi o seu sonho? Meu maior sonho era dirigir uma carreta. E hoje eu realizei meu sonho. Que eu não dirigi só uma, como duas e o caminhão também. Estou muito satisfeita, muito bem atendida. E tenho fé em Deus de ganhar esse grande prêmio pra cruzar o país. Da caravana Cigabem, Wellington Rocama para o Brasil Caminhoneiro.